Boa noite pessoal, estamos aqui mais um podcast aqui e agora é do Curió, agora é do Curió aqui, estamos com dois convidados aqui, Paulínia, do criador Almirante, estamos aqui com o Glauco Fabiano, Glauco já é conhecido aí no meio, é muito famoso aí por eu, só eu senti ela neta, né Glauco, deixou aí mas marcou a sua história aí no mundo do Curió, né? Queria que você se apresentasse, Glauco, e depois o Fabiano aí, conhecer um pouco da sua história, amigão. Bom, primeiramente aí, queria desejar uma boa noite a todos, ao Percy, a todos da mesa, todos aqui da Pássaro TV Então, Percy, a criação de pássaro começou na minha vida, né? Desde garoto, comecei criando canário, né? Todo garoto aí começa com passarinho, com canário, com coleirinha, e aí vai tendo outras experiências, né? Até chegar no Curió, né? E quando eu adquiri o primeiro Curió, aí foi uma paixão E pelo canto, né? Pela melodia do canto E aí eu comecei a criação, né? Aí fui, possui uma fêmea E aí comecei a criar, e aí comecei a tirar filhotes, fazer o... Fazer a vetorização dos filhotes, aí sair cantando clássico, e aí vem vindo, né? Já fazem aí 20 anos Comecei aí no ano de 2000 com o Curió E desde esse começo, vocês estão, você e o Fabiano, trabalhando junto, em parceria Não é, Fabiano? Sim, sim Boa noite a todos também da mesa Tive o prazer enorme, né? Tive o prazer enorme de... E eu conheci o Glauco através de um amigo, né? E a gente começou a ter uma parceria aí em relação a pássaros, a Curió E eu também mexia com outros passarinhos e... Quando a gente conhece o Curió, a gente começa a ter um outro sentimento sobre pássaros, né? Então, é aquela coisa gostosa, aquela coisa que atrai a gente E eu me identifiquei muito com o Glauco e a gente, até hoje, graças a Deus, aí Andando aí nessa caminhada de passarinho Conhecendo muita gente, muitas pessoas legais, pessoas importantes A família dele também me acolheu também muito bem E todas as pessoas são muito boas, muito legais E aí, a gente tá aí nessa parceria, né? Ele faz o que tem que fazer Eu fico ali no resguardo, quando preciso de alguma coisa, eu tô ali sempre por perto E a gente tá nessa caminhada junto É um prazer enorme É muito grande E essa parceria, assim, principalmente no Curió Que é uma área que a gente trabalha o canto dela Isso aí é muito importante, você ter o espaço, né Glauco? Sim Pra você dar aí o encaminhamento no seu filhote, né? Sim, porque assim, não é o simples fato do filhote nascer na sua criação, né? Você tem que fazer a parte da vetorização Porque a gente mexe com o Curió de canto Então tem que ter muito cuidado, desde o nascimento Até a fase que vai para o amigo, né? Que é o mantenedor Então a gente tem que fazer o trabalho ali perfeito E já fazendo o trabalho perfeito Já não é fácil, né? Fazer o canto do Curió É sempre um desafio, né? Cada indivíduo tem seu... Cada cruza, cada filhote que nasce É igual ser humano Cada um vem de um jeito E vai para a mão do mantenedor E o mantenedor dá a fase que a gente faz de acabamento Que é a lapidação, né? Aí ele acaba de fazer o pássaro Até ir para as estacas aí E apresentar para os torneios aí de todo o Brasil E lá no Criador Almirante Qual que é o arranjo que você toca? Você vetoriza em outros dialetos Em outros cantorias também? Ou é o Praia Grande Clássico? Então, Persilá, só o Praia Grande Clássico Eu me identifiquei muito com o canto Praia Grande Clássico Eu montei uma edição do selo prata O selo prata master Eu fiz uma edição dele E hoje eu toco É o prata do Almirante Que eu toco lá no meu criatório E você, hoje, você tira em média Quantos filhotes na temporada? Em média, 70 filhotes E qual, eu queria que você comentasse aí dos seus galadores Qual os galadores, né? Depois da perda do Sentinela Neto Você tá utilizando aí pra essa próxima temporada? Então, Persilá, depois dessa perda aí, né? Irreparável aí do Sentinela Neto, né? Que era o meu principal galador Esse ano aí a gente vai trabalhar com os filhos dele Filhos e netos, né? Eu tenho lá o Amarok Que já venho criando com ele Há duas temporadas Tem o Sentinela Iluminado O Tormento Tem o Anjinho E esse ano também nós vamos colocar o Tormentão Que é um neto do Sentinela Filho do Tormento com a Serena É um passarinho aí que Até tava com o nosso amigo Fabiano A gente tava trabalhando ele pra estaca Pra torneio Teve um probleminha no... Numa nota do canto Aí teve um chiadinho E a gente não conseguiu reverter esse chiado, né? Fizemos de tudo, não conseguimos E aí eu resolvi colocar ele pra... Pra galar Então, a experiência é grande também nele Que é um passarinho de muita qualidade Dentro aí da sua genética O que mais você busca Em termos de canto? Qual que é o desafio do Criatório Almirante? Repetição, é voz, é andamento, é o conjunto? Quais as características que marcam o Criatório Almirante No canto do Curió? Então, Percy Assim, quando eu adquiri o Sentinela Neto Aí veio aquela... A imagem da repetição, né? É, um passarinho de alta repetição, né? Um passa que só cantava repetindo Aí eu comecei a fazer vídeo E vem aquelas... Aquelas altas repetições de 4, 5, 6 minutos, 7 Chegou... Tive a... A felicidade de pegar uma cantada dele de 10 minutos Então, vem aquela imagem do Criatório Hora de repetição, né? Mas assim, a gente... O meu Criatório lá A preocupação maior primeiro É com a voz ali A gente prima muito pela voz do... Do plantel todo, né? A gente trabalha muito em cima da voz A repetição ali Tá na genética E vem... Vai vir naturalmente Tá? Mas o primordial ali Que a gente trabalha ali É com a voz Tá? Então, passarinhos aí Com alta qualidade de voz É... Alongamento de notas Tudo isso é observado Tanto na... No resultado das fêmeas Como no resultado dos galadores Tá? Isso aí tem que ser... Isso aí é imprimido Tá? Na... Na criação lá E observado... Muita observação Em todos os pássaros Nesse quesito Eu também tenho essa Particularidade aí Que eu gosto de De focar na voz, né? É qualidade, né? A gente tem que buscar No Curió a qualidade É... E a repetição Tem que andar junto Tá? É lógico que Quem que não quer ter um Curió hoje Com qualidade E com repetição, né? Isso aí é o que todo Criador Todo criatório almeja É o desafio É o desafio É o desafio Você juntar... É... Qualidade Isso No Curió aí Com dez, quinze, vinte Samaritana Com a repetição Com a repetição E apresentar, né? E aí o passarinho Tem que apresentar também Então são qualidades aí Que não é fácil Agrupar tudo junto E eu queria que você falasse De alguns curiosos aí Que se destacaram Na sua criação No Praia Grande Clássico Queria falar alguns aí Que você Se lembrar aí Pra ficar registrado Então, Percy Quando eu comecei A criação Eu tive Já no primeiro ano Eu já consegui Vários encartes No primeiro ano Eu tinha criado Quatro filhotes Deu dois machos E duas fêmeas Esses dois machos Já encartaram lá atrás Aí eu comecei Em busca de genética E fazer o O aprimoramento De canto Tive vários passarinhos Lá atrás O Spartacus O Wolverine O Wolverine Até o O Fabiano Na época Era dele, né? Que ele tinha Adquirido E ele apresentou Em vários torneios O Wolverine O Spartacus Também Depois Em seguida Ainda fomos Os Spartacus A gente teve Foi até uma Uma coisa interessante Nós participamos Do torneio Naquela época Dos torneios Era um Ó, o Fabiano Eu nunca vi o Glauco Puxar um Correio Na cidade Essa tarefa É só Para você Ele fica ali Pode procurar Ele fica ali Atrás Dos pilares Ali Escondido Olhando Essa daí Fica para mim Mas não tem problema E Nós estávamos Com o Spartacus Um passarinho Que tinha uma Qualidade de canto Uma melodia Um andamento Muito bom E Nós chegamos Até a final Fomos para o torneio Dos campeões E Se eu não me engano Foi em 2009 É em São José do Rio Preto Foi no hotel O primeiro Foram duas finais É isso O hotel IP é esse mesmo A primeira final Foi no Seca Que ele ficou em primeiro Sem repetição E a segunda final Foi em São José do Rio Preto Que nós fomos para lá Primeira final Ficou em primeiro Sem repetição Ótimo, né Dá uma cantada Era só confirmar Durante a semana Eu tive um problema Com ele Treinamento A gente Infelizmente acontece Um gavião desceu Na gaiola E quase que Pegou Quase que não Veio a óbito Ele Conseguiu pegar Ele foi para o fundo Pegou a cabeça dele Machucou a cabeça Ficou um pouco machucado A gente acabou levando Mas ele não cantou Ele ficou com medo Infelizmente Foi isso daí Mas era para ser um passarinho Era para ser campeão aquele ano Tinha tudo para ser campeão É uma coisa que acontece É uma coisa que acontece A gente fica em cima Faz o que tem que fazer Às vezes trata melhor do que filho Do que esposa Eu tenho uma história de torneio também Que ela é bem legal O talento Você deve ter conhecido o talento Do Toninho Eu lembro E ele foi disputando com o rodeio Lá do Seu Bonilha Seu Bonilha Foi o pau a pau Daí o Toninho perdeu o campeonato lá Porque Mudou no condomínio lá E a portaria caiu em cima do carro dele Mandou arrumar E ele esqueceu de pagar o boleto Daí chegou no torneio O talento tinha cantado em todos os torneios As etapas E eu que mexia com ele ali Daí Naquele dia Eu não queria cantar Fiquei lá duas horas Mexendo com ele Chegando O Toninho Não queria cantar Não é possível Eu vou deixar na mão Cantou em 18 o torneio É doce O Glauco Entreguei na mão do Toninho O talento Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Ele entrou na corda Pendurou Virou as costas Eu não acreditei Já mandou Daqui a pouco o outro Fechou Ele foi fechando Quatro cantos Cinco cantos Seis cantos Cara foi ele O negócio Com emoção Adrenalina Essa não Ficou na história É verdade Os dias que antecedem Os torneios É aquela loucura Aquela coisa Fique imaginando Onde você vai deixar O que você vai fazer É uma loucura A gente fica mais nervoso Nós estamos passando Um período difícil Sem torneio É então A coisa está complicada Mas acredita Que logo A coisa entra No eixo E continua E continuando Daí chegou O Sentinela Neto Aí eu adquiri O Sentinela Neto Depois Mais para frente A gente conta A história dele Como foi O que aconteceu O Sentinela Neto Era pardo Quando você adquiriu Sim Ele estava Com umas pintas pretas Ele estava com Quatorze meses Quando eu adquiri Ele E Adquiri do Do seu Bonilha Lá de Valinhos Era do Bonilha Era do Bonilha Criação do Garuzi O Garuzi criou ele Passou ele Para o mantenedor E aí Eu estava no apartamento O mantenedor Achou que o passarinho Não ia Não desenrolava Não saia daquilo Aí entrou em contato Com o Garuzi O que nós vamos fazer Com o passarinho O passarinho não sai disso O passarinho está enrolado Só achou ria Um ano e pouco Não soltava nada Cantava tudo enrolado Não tinha Não limpava Não limpava Não tinha nota Estava um grego O passarinho estava um grego E aí eles resolveram Passar para o Sr. Bonilha Aí passaram para o Sr. Bonilha Na época eu estava atrás De um filho Do Sentinela Filho Que já fazia Eu era apaixonado Nesse passarinho Sentinela Filho Para mim Qual que foi Qual que é a genética Do Sentinela Filho É Sentinela Filho Na Goianinha Então assim Eu estava Eu estava muito atrás De um filho dele Na época eu estava Em negócio Com o Valdir de Souzas No Mestre Sala Mas não deu negócio No Mestre Sala E aí o Sr. Bonilha Me ofereceu Esse outro filho Do Sentinela Filho O Sentinela Neto Me ligou Sabia que eu estava interessado Que eu queria colocar Na criação Essa genética E falou Estou com um filho Aqui do Sentinela Filho Peguei do Garuzi Se você quiser Vim dar uma olhada nele Eu falei Não, eu vou sim Sr. Bonilha Aí falei Só que eu vou no domingo Aí liguei para o Fabiano O Fabiano mora em Valinhos Sr. Bonilha também de Valinhos Passei lá na casa do Fabiano Fabiano sabendo Que o Sr. Bonilha morava Fomos lá Aí chegamos lá O Sentinela Neto Estava numa gaiolinha Acho que número 5 Estava encapado Dentro da caixa Preso, travado Porque o Sr. Bonilha Estava com o rodeio Na época Estava disputando Isso aí foi em 2012 É, isso Foi em 2000 e Começo de 2013 2013 É porque naquele ano Ele optou pelo rodeio Isso E ele estava com o rodeio Lá na época E aí ele não podia Abrir passarinho nenhum Na casa dele Então ele deixava tudo Trancado Tudo travado E estava o Sentinela Neto Lá travado Aí falei Ah, abre ele lá pra fora Que eu quero dar uma olhada Nele, né, Sr. Bonilha Aí ele abriu O Sentinela Neto Lá fora Aí eu dei uma olhada Nele Falei Ah, esse passarinho Aí não vai escapar Passei a mão nele E vim embora Já deixei lá No, no O Fabiano Tem um escritório lá Que ele Tem peças, né De carros lá Depósito Deixamos lá No escritório dele Lá E ele começou A mexer com o Sentinela Deixou abrir Encostar uma fêmea nele E aí vinha o potencial Do passarinho O passarinho não tinha manejo, né Ele não aceitou aquilo Na verdade O Sentinela Neto Nunca aceitou Esse tipo de travamento Nem capa ele gostava Eu chegava com capa Perto dele E ele ficava doido Aí você queria ver ele Rasgar Ele ficar maluco Era colocar uma capa nele Então Assim Ele não aceitava capa Então acho que Eles erraram lá atrás No manejo Em travar ele Entendi Para adorar Não deixar o passarinho Desenvolver Graças a Deus Que eles travaram lá atrás Senão não tinha cheio Na minha mão E aí a gente abriu ele E aí a gente Percebeu que ele tinha Muito potencial Era um passarinho Extremamente inteligente Tinha muito recurso Quase que eu soltei ele No começo Quase que eu soltei ele Lá no escritório Esse é o pai do Fabiano Não é uma história muito complicada Eu tenho depósito Ele ficava no depósito E lá é nosso escritório E esse passarinho Ele abriu Mas ele dava um canto só Ele tinha algumas Era um canto clássico Mas ele tinha alguns detalhes Algumas coisas Tinha na entrada Tinha detalhes Não repetia Era um canto só Mas ele cantava muito alto E às vezes A gente estava lá Tanto eu Como meu pai Meu irmão No escritório Telefonema Conversando com o cliente E o passarinho Soltando a lasca E meu pai Fábio do céu Pelo amor de Deus Tira esse passarinho daqui Eu chegava lá No escritório A tarde de manhã O passarinho estava Dentro do banheiro Enrolado Numa toalha Ô pai O que você fez Com o passarinho Ah esse passarinho Não deixava eu falar No telefone Ele fica cantando O dia inteiro aqui Não para O passarinho chato Calma rapaz Não é assim que funciona Guardava Colocava o passarinho De novo Aí teve um dia Que o passarinho abriu Eu falei pro Glauco Glauco É o seguinte Liguei pra ele Eu falei Você vai ter que vir Pegar o passarinho Ninguém aguenta Esse passarinho aqui A gente não consegue Trabalhar Porque o escritório Não é grande É um escritório pequeno Então aquele época Que passarinho cantando Aquele canto alto Nossa senhora Eu falei Glauco Não vai dar E daí ele já tava preto Quando foi lá pro Glauco Não Ele tava pardo ainda É tava com umas pintas Ele ia começar a muda Eu tava na criação E não tava podendo Levar ele pra criação Aí acabei a criação Fui lá buscar ele No Fabiano Glauco Espera um pouco Deixa acabar a criação É acabei a criação Fui buscar ele no Fabiano Assim também Ele já tava um pouco Mais calmo Aí cheguei em casa Tinha um passarinho Que era o Popózinho Filho do Popózinho Do Garuzi Na Tainá Uma raça também Um fenomenal Um passarinho muito bom E tava cantando já o Popózinho Tinha acabado a muda E já tava cantando O que que eu fiz Eu cheguei Encostei o Sentinela Neto Embaixo do Popózinho E deixei Cantando Isso O Sentinela Neto Entrou na muda De páreo pra preto E ficou escutando o Popózinho E o Popózinho cantava muito É ele cantava muito E cantava certo Não errava praticamente nada E aí o Sentinela Neto Cabeça mole do jeito que era Foi E emplacou no Popózinho Aí o Sentinela Neto Veio cantando Ele já veio repetindo Na muda de preto Saiu repetindo Saiu repetindo E eu vi que os defeitos Que ele tinha na entrada Já tinha melhorado muito Ele dava uma entrada Ele dava o tituir Dava uma corrida de azulão Entendeu? É Meio Meio enrolado Aí ele partia Pro módulo de repetição Perdi a nota Tudo Isso aí ele arrumou Aí eu já fiquei Eu fiquei empolgado com ele Aí o que que eu fiz? Eu afastei Eu vi que ele tinha a cabeça boa Afastei o Popózinho dele E comecei a tocar O 30 anos Com repetição Pra ele Ah, mas aquilo Foi uma semana Ele encorpou O 30 anos Só no primeiro módulo Na batida de praia Que ele manteve Aquela corrida Que ele dava Porque se eu não me engano O garoto tocava o vermelho Tocou o vermelho pra ele É E ele dava aquela corrida Na batida de praia Mas quando ele passava Pro módulo de repetição Ele ia embora E ali era difícil Ele perder nota Bom, aí eu fui Trabalhando ele Aí eu tinha Aí eu tinha opção Aí ele começou Daquelas cantadas Violentas Eu tinha opção Ou eu recuperava A entrada dele Tentava fazer um CD Pra ele Recuperava a entrada Ia pra torneio com ele Ou Colocava ele na criação E aí eu optei Colocar ele na criação Comecei a galar ele Com uma fêmea Que eu tinha em casa A preciosa E uma filha Do Do Miracatu Como que foi a primeira gala dele Assim Foi tranquilo Foi na primeira Não, não Ele ia muito a forte Em cima da fêmea O bicho era muito valente Esses dias Quando os sonhos Que eu fiz pra galar Eu soltava antes Eu não podia ter nada Sem som ligado Nada As duas primeiras galas Não encheu Da terceira em diante Daí ele Aí pegou Aí pegou Com 16 Ovo cheio É, o passarinho Que deu O sentinete Tinha muita fibra Então ele ia muito Violento pra cima da fêmea E derrubava a fêmea Até que Ele galou primeiro A Mira 1 Que era uma Uma filha Do Miracatu De um passarinho Que veio lá Do Juvencio Ele galou essa fêmea Ele galou essa fêmea Perci E aí cara Alta repetição Dali pra frente Veio que nem um Aí começou Da cantada De 3 minutos 4 Aí ninguém acreditava Não, não é possível Que esse passarinho Tá cantando desse jeito E repetindo assim Até que eu gravei A primeira cantada dele Foi uma cantada Acho que de 44 Samaritá Deu quase Deu 3 e 50 e pouco Aí essa Essa cantada Já estourou No Youtube Aí todo mundo ficou Falou Nossa, o passarinho Aí acreditaram Aí ele começou Da cantada De 5 minutos De 6 Até que eu peguei Uma cantada dele De 7 minutos E pouquinho Deu 82 Samaritá E aquilo Deu 117 Samaritá Deu 116 Canto completo Eu não tenho paciência De ficar Cara, eu não tenho Não, eu vejo lá Uns 10, 12 Eu paro de montar Eu vejo lá 10 minutos É Samaritá Mas assim, Bersin Nesse dia Foi um domingo De manhã A minha esposa Estava filmando Que ele não cantava Na minha frente Ele não podia Ele queria ficar me pegando Aí eu me escondia E ela começava A filmar E assim Ele começou A cantar E não parava E o cara O cara estava Martelando No vizinho Nem assim de parar Eu falei Ah, hoje ele vai longe E foi indo Foi indo Foi indo E eu estava na cozinha Só contando na cabeça Quantos cantos A hora que ele passou Dos 90 Eu já não estava Acreditando mais Falei Não, não é possível Porque esse passarinho É o recorde É Eu falei Não é possível Não, muito Foi muito canto Ali Aquilo lá ficou Na minha cabeça Fica até hoje E não sai Da cabeça da gente Uma emoção Ah, arrepia A gente fica Ele tinha dado Uma Eu já tinha Não tinha conseguido Gravar Mas ele tinha dado Cantado de 94 E uma de 103 Que eu tinha Contado Mas sem gravar Né Isso aí Eu já Eu sabia Que ele já tinha Passado de 100 Mas Chegar aí a 100 E pouco É quase 10 minutos Deu 9 e 58 A cantada Ali É Acho um absurdo Praticamente Sem a Rappers E a gente sabe A dificuldade Que é o canto Praia clássico Né Praticamente Ali Ele quase Não errou É Eu lembro Isso que às vezes As pessoas Não Percebem Né As cantadas As notas Não são curtas São notas Não Ele tinha Uma Ele tinha Uma voz É Ele tinha A voz Ele não tinha Aquela vozinha Não Não era ligeiro Nota curta Não Ele é Qual foi o filho dele Que puxou mais Assim Em termos de repetição Olha Em termos de repetição Eu tenho Tormento Lá Que é um passarinho Canta errado Mas é um passarinho Que dá cantada Assim Acima de 5 minutos Eu tenho Iluminado Tá O Iluminado Eu postei até esses dias Uma cantada dele De 4 minutos É um passarinho Também Que vai longe É Tem um relato Do Shazam Do Ney O Ney Falou que várias vezes Já pegou cantada Acima de 6 minutos Dele Só que não conseguiu Gravar Né Tem o No primeiro ano Dele Essa cruza Sentinela Nete Portuga Que ficou aí Marcada Uma das cruzas Mais marcantes Dele Mas tiramos 4 filhotes Dessa cruza Foi o Sentinela Abis Que foi Para Belém O Sentinela 60 Que está com Valdecir O Shazam Que está com Ney E o Netinho Que estava Com o Edilson Barnieri Todos 4 Vieram Com Um excelente Conjunto E com muita Repetição Sentinela Nete E Portuga Essa cruza Da cruza Da Portuga Você tem ela Tem ela ainda A Portuga Está lá comigo A gente ainda Está tirando O filhote Dela Também Foi uma cruza Que ficou Marcada Várias outras O Sentinela Neto Na GS Do Garuzi Deu GS 19 GS 20 Dois irmãos De Ninho Que repetiam Muito O Sentinela Neto Na Iluminada A Iluminada Era uma fêmea Que era do Miguel Passou para o Rafa Daí eu adquiri Do Rafa Também A primeira cruza Deu o Sentinela Iluminada O irmão dele Dois Passarinhos Muito repetidor Aí teve o Sentinela Neto na Kalina A Kalina Era uma filha Do Viralata Com a Princesa Do Miguel Também Saiu Um passarinho Chamado Sucessor Que foi para o Fabrício Nicolau Lá do Rio de Janeiro Né Fabiano Esse passarinho Repetia muito Até esse passarinho Estava com o Fabiano Não repetia Lá na casa do Fabiano Aí foi para o Fabrício Nicolau Começou a repetir Lá Aí começou a passar Cantado lá De 3, 4 minutos Aí o irmão dele O Sentinela 78 Que estava com o Rafa E foi adquirido Pelo Gustavo De Itu Também com o Gustavo Lá esse passarinho Chegou a passar 3, 4 minutos Aí só era irmão de Ninho É Tem vários aí Irmão de Ninho Aí que saíram repetindo Muito A característica maior deles Era a repetição Isso aí está marcado neles Está imprimido ali Mas eu vi um filho dele Que está com o Dr. Manuel Que é a Sentinela Neto Com Serena, né? Serena O Dr. Manuel Gostei muito da voz do passarinho É Muita voz O passarinho já não está mais no clássico Mas tem uma melodia Alongamento Que nota Uma levada de canto Que impressiona E a repetição também Repete bem Esse passarinho Esse Sentinela Neto na Serena Esse passarinho Eu presenteei o Rocha O Rocha foi o que criou O Sentinela Velho O pai de todos lá atrás Eu presenteei o Rocha E o Rocha Passou para o Para o Marcos De Estiva Gerbe Lá que mexe com o violino Com o Marcos E o violino Um dia eu fui visitar o Marcos Eu cheguei lá E eu passei de pardo Para o Rocha Eu nem sabia se ia dar canto ou não Eu cheguei lá E tinha um passarinho cantando no fundo Aí ainda eu perguntei Marco Que passarinho é esse que está cantando no fundo? Uma voz Uma melodia O passarinho estava cantando certo Um canto moderado Falei Nossa Que passarinho Me mexeu, né? Ele falou Vem cá Que eu vou mostrar para você É um pardo Falei, um pardo que está cantando Que essa voz É um pardo Aí fui lá ver Era ele Sentinela Neto Na Serena Estava lá passando Oito, dez Samaritá Com uma categoria Uma voz Um andamento Eu falei Nossa Você vê o bicho cantar Hoje Você vê que ele cantou bem Que ele cantou bem, né? É, por cuidado Ele perdeu É, ele foi passado Em várias mãos Passou aqui Passou ali Acho que foi colocado Do lado Do lado De galador Deve ter Pego muito detalhe É Mas você vê que O passarinho É aquele Passarinho que tem As características Tem aquele timbre de voz Você vê ainda Que é nota longa O passarinho tem voz Tem É Tem repetição Com categoria Não repete Então eu gostei muito Inclusive eu peguei A filha desse passarinho É Você falou para mim Eu vi lá No seu plantel Com certeza Vai te trazer resultado Essa cruz A cruz está dando muito certo Com a Serena É o Amarok também O Amarok com a Serena Está dando muito Passarinho bom O Amarok Eu tenho visto Os par deles O Amarok está dando Uns passarinhos De muita qualidade Está vindo Uns passarinhos Muito ajeitados Com voz Com andamento bom Mas nota bem alongada E qual a genética Que se encaixa mais Com essa do Sentinela Que você percebeu Que combina mais Olha Perse Eu gostei mais Assim das cruzas Com ele Com fêmea Que tinha A raça do Matuto É o Tuto da Livre Em tudo Genética Do Soberano E algumas raças Lá do Sul Do Sul Do Sul Incorpora bastante Veio Tanto é que o Amarok É uma cruz Aí De uma bugrinha Que veio lá do Sul Inclusive Eu estou com uma filha Do Amarok Que o Zé Luiz Adquiriu sua lá Falei Deixa aí Para você passar Uma massagem É um cara De gama É super gente boa Inclusive Foi a segunda cena Que o Do Sonho Escalou Só que as duas filhotas Nova Não Não encheu Ah Não encheu Primeira gala Sim E é uma filha do Amarok Com a Tormento Atormentada 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 É muito boa De ele Também De A cair Logo Logo É a poesia Pediu gala Novinha Acho que ela É Elas são muito quentes É Pediu gala Mas não botou E não chocou Mas é filhota Primeira postura Até falei Pô Do Sonho Não vai encher E tal Mas não é aquilo Que você falou E era muito afoito E agora não Ficou crática O sarim se ajeitou E Agora ele está no jeito É É É o que a gente fala Se a gente não pegar o jeito Do passarinho Da fêmea Do macho É difícil É só que desiste Esse daqui não vai descartar Às vezes Esse descarte aí É o que Eu só tenho que ter um pouco De paciência E acertar Ter aquele olhinho clínico Para ver Tem que ter o feeling Isso Exatamente Essa fêmea Essa fêmea Atormentada Tem que ter o tormento Essa fêmea Só dá filhote bom Muito bom Graças a Deus O Loco me presenteou Com o tormento Para mim Tentar tirar os filhotes Ela é filha Desse passarinho E Essa fêmea Eu já também Já No começo Já ia desistir Ela não dava Ela batia Nos um Baixo Nossa Passarinho Ela arrebentava Com os passarinhos Essa que dá boa Que dá mais trabalho Aquela que não cria Mas é fixa Manda um curioca Você fala Poxa Vou tentar E vou Com muito tempo Muito custo A gente pegando Olhando Pegou o jeito dela Hoje ela Eu acho que ela Dança é um suporte Muito bom Você não pode desistir Do seu sonho Ainda mais E também Da sua intuição Tem que ter intuição Da genética Da genética Você fez aquele cruzamento Para certa Por algum motivo Ela não está dando gala Por algum motivo Você tem que Você vai estudando ela É paciência Curió é paciência Se não tiver paciência Você para no primeiro ano Não é fácil Se a gente pega Informação de Não faz isso Mas cada lugar Cada fêmea Cada macho Tem seu É diferente Não são iguais Você pode pegar Uma dica ali Uma dica aqui Mas é você ali mesmo Que você tem que Ir aperfeiçoando A sua criação Eu tive num criador Esse dia Um senhorzinho Lá em Santa Rita Do Passaclada E o carinho Do homem A organização A dedicação Eu fiquei só olhando Eu cheguei lá O vinho Com uma fita adesiva Com o nome da fêmea O casalinho Entendeu? Fiquei olhando aqui Eu fiquei capricho Daí ele pegou lá A genética da fêmea Era rosa As duas machas Era azul Tudo bonitinho Lá marcadinho É uma dedicação Né, você vê A caiola Não, essa aqui Criança aqui Não pode mudar Então ele É legal isso Né, cara Esse amor Essa, né Curió é um passarinho Sistemático, né, Percy Às vezes você muda ele De lugar Ele não Principalmente a fêmea Às vezes você muda Ela de lugar Ela não cria Na partilheira ali Você mudou Eu fiz duas palavras Você mudou Às vezes Ela tá num local Ali ela dá gala Você mudou ela Ela não dá gala Você tem que levar Um macho nela Tem fêmea que não Tem fêmea que não Tem fêmea que é Sem vergonha Onde você leva ela Você pode levar Ela fora Onde você leva Ela dá Agora Tem fêmea que não E macho também Macho tem tudo Tem macho que gosta De galar fora Do criatório Tem macho que não É, não gala Dentro do criatório Gosta de galar fora Então Essas coisas Tem que observar Tudo isso É observação Pra você ter êxito Na criação Você tava falando No grupo lá Você fazer a gala Fêmea botar o ovo Chocar Nascer o filhote Olha aí Ela criar o filhote E você sem parar Com 32, 35 dias Olha o processo que é É E tem pessoa que eu Falei essa coisa Eu quero pegar em dezembro Ninguém tem paciência Ninguém sabe O trabalho que dá É, o problema que dá Nesse É, nesse decorrer Você não tiver focado Às vezes A cruz é que a gente Mais quer fazer A gente não consegue É difícil Eu passei Esse ano passado Eu criei o Top Top Vocês já ouviram Um passarinho Iniciado Muito bom E o ano passado Todo O criador Quilo desse pra mim Eu não conseguia A feira Não aceitava Uma saia Três potadas Sem galo A gente queria fazer Aquela cruz Não queria Passar outro E quando ela Aceitou Ele não quis Ele não quis O Walter O Walter Que a gente Falava O Walter Não dá pra acreditar Mas é assim Mas é assim Aquela cruza Que você mais Quer fazer Às vezes Você não consegue Falar pro aparelho Quando começa a tocar Mas não vai pedir O Curió O Curió Que você quer galar Então tem que Tem que gostar Mesmo Tem que dedicar Mas voltando A sentinela Aí Neto Eu queria que você Complementasse aí Falasse mais dele Porque é um passarinho Que encantou O Brasil É então Percy Ele foi um passarinho Muito precoce Pra galar Já galou No primeiro ano De preto E Só as prolas E veio também Teve passarinho Já no primeiro ano De pardo dele Que já galou Então eu acredito Que ele tem Quinta Sexta geração Já Passarinho De oito anos Ele ia completar nove Você vê Ele ia comigo Pra sétima temporada Eu acredito Que tem quinta geração Dele É um passarinho Muito precoce E o filho mais velho Que você tem dele lá Qual que é? O mais velho É o Tormento Amaroc Iluminado Os três Que são Das primeiras É São das primeiras E ele deixou um filho Eu tava preparando ele Pra começar a criação Agora em agosto E já tava galando Uma fêmea E Aí infelizmente Deu um infarto Nele Fulminante Não teve Como é que foi? Deu tempo de acordar Ou foi? Não Não teve jeito Eu tava Foi uma segunda-feira Eu passei na casa Da minha mãe Eu Eu Confirmei a gala A fêmea tava pedindo No gala Eu confirmei a gala Que ele tinha feito No dia anterior E Eu coloquei lá fora Tava cantando muito Já tava Dando aquelas cantadas Esse dia aí Parece que ele sabia Que era o último dia Da vida dele Tava cantando demais Minha mãe Até Falou Galo Precisei apagar Toda a luz Deixar um breu Na casa inteira Que ele não parava De cantar Ele não Não tinha Não tinha luz Que apagasse Que ele parava Ela guardou E ele era Umas sete horas Da noite Ele ficava Na sala De jantar Ela colocou Ele na estaca E Aí era Umas oito e meia Minhas irmãs Tavam na sala Assistindo televisão E escutaram Um barulho Na cozinha Na sala Onde que ele ficava Como uma coisa Tivesse caído No chão E aí Elas correram Lá pra ver E aí Era Ele tava No chão Né Cara E ligaram Ah Já ligaram Direto pra mim Eu cheguei lá Foi um desespero Né Cara Pra mim Foram Aí quase Um mês Aí Que Parecia Que tinha morrido Alguém Da família Sabe Eu falo Ele se envolve Tanto Com esses Bichos Que ele Não foi fácil Não Cara Foi uma coisa Parecia que tinha ido Uma pessoa Muito perto De mim Sabe E agora Que eu tô Me recuperando Né Mas não foi fácil Não ficar sem esse passarinho Cara É Ainda bem que você guardou Aí né Glauco É Eu guardei muita coisa dele Filhos Neto Que vai dar pra você Seguir É Eu tive muita Muita precaução Com isso Né Percy Eu sempre tive Eu sabia que um dia Isso Poderia acontecer Né Então Hoje eu tenho muita A minha genética inteira Hoje lá É em cima dele Né Filho Neto Bisneto Então aí dá pra gente É Aproveitar bastante E jogar bastante Pra frente Essa genética dele E tá espalhada E tá espalhada no Brasil Inteiro Também tem bastante Criador aí Que tem a genética dele Né Então acredito aí Que agora Daqui pra frente Aí que nós vamos É Começar A raçar ele Né Porque agora Com os filhos A gente vai fazendo Os cruzamentos Vai começando Trazer a linhagem dele Né Então daqui pra frente Eu acredito aí Que Nós vamos Raçar muito Aí essa E ter muito Muito resultado Com as cruzas Deles aí É Então A Cintinela Neto Já ficou com a história Pela sua repetição Suas próles aí Né Pela sua semente Sim Então vai ser Bem usada Pelos criadores Né Ah com certeza Não pode perder Porque era um passarinho Muito diferenciado E a gente sabe Né Todo mundo perguntava Ah mas Né Tem algum filho Igual a ele É É muito difícil Um passarinho Chegar Na altura Que ele cantava Muito difícil A alta repetição Mas a gente Sempre sabe Que tem As sementes Estão por aí Né Percy E a turma Tá criando Então uma hora Pode ser que Você encaixa Uma fêmea Um macho ali Bate o sangue Dos dois Jogando a repetição Lá e sai Um passarinho Maior que ele Né Essa é a nossa Torcida aí Pra Pra gente Ou alguém Que tem A genética Conseguir Tirar um Passarinho Com a Capacidade Que ele tinha De repetição Eu falo A gente tem Uma esperança De sair De sair Um passarinho Desse Desse porte Gostaria 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 Que você Desse aí Falasse Ou comentasse Pra pessoa Que tá começando Com a criação Com o Curió Queria que você Desse Fazer algum comentário Que a pessoa Começar hoje Que ele precisa O que você indica Aí pra essa turma Então Então Percy Pra quem tá Começando Agora A primeira Coisa É É Tá É Tá Tem que tá Sabendo Essas Regulamentações Aí Do 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 Paz Do Ibama Tudo isso Precisa ser Cadastrado É Precisa tomar Cuidado Com essas É Não criar Não sair Criando É Sem registro Né Tá sempre Buscar Busca uma Associação Dentro da Normalidade É Dentro da Normalidade E E aí Começar Né É Procurar Criadores Idôneos É Ir Atrás Da Da Genética É Começar Devagar Ter Paciência Tá Quem tá Começando Agora Precisa ter Isso na Cabeça Hoje É Quase Nenhum Criador Tem paciência A gente Sabe Disso A gente É O cara O cara Liga pra Você E já Fala Todo mundo Sabe O cara Não tá Cantando Nossa Meu pardo Tá com Dois Mês Ele passa Só um Canto Né Então É Tudo é paciência Né Um passarinho Não vai ser Feito Da noite Pro dia Né A gente tem Vários relatos Olha a história Que a gente contou Agora aqui Do Sentinela Neto Né Então É Tem tudo isso Então Muita paciência É Procurem Criadores Idôneos Procurem Adquirirem Filhotes Né E Ter a paciência Aí Do Filhote E se desenvolvendo Até chegar A criação Com você Com certeza Você vai ter Resultado Entendeu É Muito difícil Aí Você Pegar Hoje Aí Hoje tá Muito As coisas Tá muito Mastigada Né Percy Antigamente Era mais difícil Agora Tá tudo Aí Ó Né Então É mais fácil Hoje Tem criador Aí Com um ano De criação Que Já tira Passarinho Aí Né Então Uma Uma Fazer um passeio Assim A garoto E eu Sempre Fui apaixonado Né Primeiro Desde os nove anos Eu queria saber Queria entender Naquela época Ninguém explicava Muito Era difícil Era difícil Tem até um lance Aí Do negócio Do canto Sempre Esturado Por canto Aprender Como é Como é Naquela época O Curio Valorizado Era o curio Que dava O samaritá E eu queria Saber o que era Isso Né Cara Eu queria saber O que era O samaritá E tal Daí Eu Comecei Me Estornei Com meu pai E tal E eu comecei A sentar Na mesa Do juiz E eu queria Saber o que era O samaritá Só pra Encurtar a conversa Né O juiz Fala assim Ó Eu vou te segurar Aqui Para que dê O samaritá Eu ficava lá Então Esse tipo de coisa É Facilidade Comunicação De Rapidez Né A internet Hoje Tá Mostrando Tudo Que a pessoa Quer começar Só entrar Em casa Internet Internet Grupo de WhatsApp Tem bastante Também Consegue aí Navegar E ter as informações Que a gente E aprenderam Né Hoje Você consegue passar E outra coisa Né Uma coisa importante Hoje tem muito criador Que procura ajudar Bastante as pessoas Né Que estão Começando Também É A pessoa Tem que procurar O que ela quer Se ela quer um curiód de fibra Se ela quer um curiód de canto Curiód clássico Pra torneio Pra fibra Porque aqui Nosso estado É mais Na nossa região Aqui Sul Aqui É mais canto Mas Na parte do norte Lá É mais fibra Né Então assim A pessoa tem que procurar Eu quero um passarinho De canto clássico Quero levar um passarinho Pra torneio Então Sabe onde procurar Hoje em dia Tem que focar Em referências Em referências Hoje em dia É o que eu falei Hoje tá Tá mais fácil Né O mantenedor Que procura O criador O criador Passa todas as dicas Pra ele Hoje Ninguém esconde Mais nada Tá tudo aí Todo mundo sabe Hoje Que pra você Vetorizar um passarinho Você não pode Deixar escutar Um galador É Cuidado Se você Se você Puder Separar O filhote Com quatro Cinco dias Fazer o tratamento Manual É melhor ainda Numa sala Apropriada Tudo Então tudo isso Hoje tá levando em conta Pra ter essa evolução Do canto E todo mundo Tá tirando passarinhos Extraordinários Pegaram aí O manejo De criação Porque esse sistema De granja Vou falar assim De você Criar com várias Semas Isso aí já foi uma evolução Já Porque eu lembro Isso aí há 35 anos atrás Eu criava Com uma cozinha Outro no banheiro Outro né Era tudo espalhado Não conseguia criar junto Quem se eu não me engano Começou com esse sistema Foi o senhor lá De Matias Barbosa Começou a criar Marcílio né Marcílio Piscinino né Isso E aquilo ali Foi desenvolvendo Depois veio Farinhado industrializado Se não era Que era fubá Tudo era um desafio A turma caçava muito grilo Os insetos Que jogavam Aleluia Não tinha muito Se criava muito Em viver antigamente Aquelas caixas De tenebra Para as fêmeas Dar com os fulhotes Aquela coisa Meio artesanal Antigamente era muito Eu já tinha que criar Com tenebra E eu gostava Eu gostava Porque em 3, 4 dias Você ia saúde Ficar com a proteína animal É O que eu falo Percy Hoje o curió A coleira Até mesmo o picharro Hoje é passarinho doméstico É igual o canário Você cria mais hoje Curió do que canário Se for ver Se eu fizer um levantamento Porque foi a dedicação Foi a dedicação Então E o curió Se adapta muito fácil As condições Ele é um amigo do homem É um amigo do homem Então ele quer estar em contato Isso Ele quer estar em contato A gente vai aprendendo com ele E cada vez que a gente aprende A gente dá o melhor Que a gente pode Para o bem estar Sim Então Quando a pessoa Se cria Quando a pessoa Se falta alimento Se falta cuidar Não procria Aí não consegue A criação O curió Passa a gostar Não é só Para ali Para ter Ela quer É sempre almejando mais Quer sempre mais Porque é uma coisa que é Parece que vem Está vindo por dentro É o sangue Vai ela Eu gosto Eu quero Aí vai se informando Em grupos E pessoas falando Hoje em dia Em lojas agropecuárias Tem específicos Só para Uma espécie de ave Hoje em dia Está muito mais fácil Para você adquirir Pegando esse gancho Que a gente sempre A gente querer mais Cara Estou vivendo essa situação Esse ano Porque devido a essa pandemia Eu gosto muito de torneio Sou apaixonado Acho que Foi ali que eu comecei Que deu o boom Para mim Eu falei Nossa Eu tornei Todo mundo lá Contra os amigos Daquele bate-papo Aquela resenha gostosa Aquela denalina Exatamente E daí Devido a não ter torneio Eu falei Não Eu vou galar Com o meu curioca Vou pôr ele Na 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 criação Na criação E é uma coisa a mais Você já Foi lá Foi campeão Você já Eu já uso ele Para cantar Com as crianças Antigamente Era aquele negócio Você vai colocar Curioca clássico Para galar Você vai acabar Com o seu passarinho Hoje Você tem que usar O seu melhor Isso Exatamente Hoje nós estamos usando Bastante Hoje a gente Não tem um filho Do ciborgue Que foi referência A gente não tem um filho Do universo Isso Então isso aí É uma referência Eu não tenho um filho Dona Dias Dona Dias Que é o dialeto Podia ter trabalhado isso Hoje não O pessoal já Já quer evoluir Já quer evoluir É usar o seu melhor Você mesmo Você vai galar No sábado Com o passarinho E no domingo Você vai levar Na stack Está acontecendo muito isso É verdade E esse lance Que você falou Que sentinela Depois que galou Aumentou o canto É Isso é uma Muito repetidor Está chegando 18 cantos Que eu nunca vi Até 10 sim Mas 15 18 cantos Eles vão amadurecendo Né Percy Conforme vai passando Vai Espertando as coisas Por isso que eu falo Da paciência Né Percy Tem muita gente Que pega um curió Que ele tem a genética Do repetidor E as vezes Ele não está repetindo Não está Assim Não está tendo A motivação Para repetir Né Porque as vezes O passarinho Ele tem a genética Ali Só que ele não está Sendo motivado Para repetição Para produzir a repetição E também Não é assim fácil Também Você observar Tem curió Que gosta de uma coisa Tem curió Que gosta de outra Lugar que você coloca É Tudo isso Você tem que observar Então aí o cara Liga Pô Meu curió É um filho Do tal passarinho Mas não chega Assim com o canto E não é Você pegar um curió Hoje Deixar lá Num apartamento Deixar Na casa Da tia Da irmã Lá Deixar ele sozinho E você voltar Lá daqui um mês E você achar Que ele vai estar Passando 30 40 cantos Só porque é filho Daquele passarinho Não é assim O ambiente Também é importante O ambiente é importante O seu manejo Você todo dia A lida que você tem Com ele O carinho que você dá Para ele Tudo isso da confiança Curió é muito carinhoso Curió ele percebe Quando o dono gosta Dele ou não Exatamente Então tudo isso Chega em casa Ele já começou A pialar Diferente Já dá O põem-pém Ali Já começa A pialar Já começa A surdinar Então tudo isso Tem que levar em conta Então é a mão Do criador A mão do Curiozeiro A gente sabe disso Você trabalha Com torneio Você sabe Às vezes o passarinho Vai na sua mão Na mão do outro Não vai Você pode dar Gaiola na mão dele Leva lá na estaca Ele vai pendurar lá E o passarinho Não vai render Então tem tudo isso Então a questão Da paciência É muito importante E a pessoa Que está adquirindo Um curiole Ela tem que ter Essa noção Largar o curiole Jogado lá Achar que ele vai Virar um fenômeno Que vai ser difícil Tem que mexer Com o bicho Tem que ter dedicação É muita dedicação Tem que gostar Tudo que você gosta Faz o amor É carinho O fruto vai aparecer Tá certo Falando desse senhor De Santa Rita De passar quatro É o amor A carinha Aquele negócio O passarinho sente Não adianta O curiole É sentimental O curiole A gente sabe O curiole Nessa parte Ele já é diferenciado Ele gosta Do manejo Ele gosta De passear no carro Ele gosta De sair Para passear O curiole Gosta disso Exatamente O curiole é muito sensível O curiole é muito sensível Tem uma sensibilidade E é por isso Que fascina a gente É fascinante A interação dele É Tem Mas é isso aí Chegamos Chegamos no final De mais um bate-papo Aqui Para finalizar Se quiser deixar O seu contato O seu site O seu telefone O Fabiano também Foi um prazer Estar aqui com vocês A pasta dos TVs Só agradece O prazer é nosso E trabalha sério Com amor e dedicação Primeiramente Queria agradecer A vocês Da Pássaro TV Ao Márcio Que fez o convite Para a gente E E assim A gente está à disposição Também A hora que vocês Quiserem lá Conhecer o Criatório O nosso manejo Fiquem à vontade As portas estão abertas Viu Márcio O Arildo O Arildo está sempre lá Um amigão Aí também Então As portas ficam abertas Lá Só você marcar um churrasco Vamos fazer sim Com certeza Nós vamos fazer Com certeza Deixa a gente Ajustar as coisas Agora vamos fazer Um churrascão Infelizmente Nessa época De pandemia É meio complicado A gente se reunir Às vezes vai fazer Em algum lugar Não pode É isso aí Que parece que Corta a nossa perna Também Dá essa bloqueada Vai passar Se Deus quiser Tudo vai passar O meu contato Eu tenho o site Que é o Criatórioalmirante.com.br E lá tem todos Os meus dados Lá O contato Do telefone O whatsapp Às vezes Alguém tem Alguma dúvida E quiser entrar em contato Eu fico à disposição E você Quer deixar algum contato Eu estou ali Sempre com o Glauco Ali sempre Perto dele Então assim Com o Glauco A gente está sempre A gente está sempre Junto lá com ele E os pardinhos Como é que está lá Tem dois pardos lá Que estão dando Um pouco de trabalho Mas aquele negócio Se Deus quiser Vamos torcer Eu vou falar para eles Vai preparar os bichos lá Tranquilo Então beleza galera Valeu Até a próxima Um abraço a todos Tchau 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 Tchau